Você quer trocar de carro? Claro que quer, então vem, 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 vem pro Quintino Automóveis, porque hoje a loja está de portas abertas neste domingão, até o final da tarde, loja aberta aqui na 15 de novembro, eu tô no bairro Vila Nova e o Quintino Automóveis está com uma mega ação de vendas, esta ação de vendas começou ontem e prossegue hoje, até o final da tarde deste domingão, eu estou aqui, vem pra cá porque você não vai perder negócio. Olha só a primeira super oferta, aqui no Quintino Automóveis, hoje tem este Chevrolet Onix 1.0, é um RT 2019, ele vai com som, é completasso, apenas 6.900 km rodados, baixíssima quilometragem, bem calçado de pneus por 43.900, apenas 43.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e sai de casa, sai de casa, vem pra cá, vem pro Quintino Automóveis, porque hoje, neste domingo, você vai trocar de carro aqui no Vila Nova, na 15 de novembro. Mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma LTZ 1.8, 2018, é o carro pra família, capacidade para 7 lugares, vai com MyLink, apenas 48 mil quilômetros rodados e presta atenção na promoção de 59.900, só hoje, só neste domingo, por 47.900. Eu disse, 47.900 é 12, 12 mil reais de desconto, é hoje, só hoje, 12 mil de desconto, você não pode perder para fechar as ofertas aqui no Quintino Automóveis, que hoje está com a loja aberta até o final da tarde, até as 18 horas, aqui no Vila Nova. Vem pra cá, porque hoje você vai trocar de carro, nós preparamos para você, este Toyota Etios, ele é completão, motor 1.13, é o modelo X, 2014, por apenas 31.900, eu disse, 31.900, então, não perde tempo, vem pra cá, vem pro Quintino Automóveis, porque hoje, você vai conferir aqui no Vila Nova, ofertas incríveis, preparadas pra você. Tchau, tchau.